Fala aí meus amigos, sou Flávio Kitabase do canal O que se faz é que não paga Vou compartilhar com vocês mais uma dica, o nosso canal tem bastante variedade Mas eu não poderia deixar de compartilhar isso com você porque eu sei que muitas pessoas que usam o grupo Elas queriam estar aprendendo a fazer isso, algumas pessoas que trabalham com o youtuber Com certeza iniciantes queriam saber como é que isso é feito Então a gente foi buscando o melhor programa para estar gravando o seu computador E eu achei esse aqui muito legal para quem está iniciando, para quem não conhece, é o AtubeCache Então é muito prático e fácil você instalar e eu vou tentar ensinar vocês o que nós aprendemos e o que tem dado certo Então você vem aqui na sua barra de pesquisa, você vai digitar AtubeCache e vai sair várias opções para você Onde eu me dei melhor foi esse aqui, www.atube.me Cliquei aqui, foi muito fácil porque a instalação é muito rápida, você vai vir aqui, download Não instalou nenhum tipo de executar de propaganda, teve algum tipo de coisa que veio danificar o computador Então está feito aqui, na verdade já foi feito aqui o download, se você olhar aqui nesse cantinho Então é muito fácil, apesar que está indo rápido aqui, 2 segundos Fez a instalação gente, o meu já está instalado Então você vai vir aqui, deu 2 cliques Vai cair para um local de idioma, deixa eu ver aqui Aí você pode autorizar, ok? Certinho o desenho é esse Autorizou Posso minimizar aqui essa página, tudo ok aqui Vai cair no idioma, ok? Aperta ok, Brasil Ok, avançar Ok, vai ser feita a instalação, tá? Então fez a instalação normal, depois vai cair ali, isso aqui, desmarca isso aqui Eu não deixei, só deixei isso aqui Que é um ícone na área de trabalho Aí quando você apertar avançar, ok, eu não preciso porque já estou, já tenho instalado aqui Então é isso aí Deixa eu ficar para vocês aqui Depois de ter feito a instalação, como é que é feito? Você vai vir aqui, vai te dar esse quadradinho aqui E você vai ter que download, streamcast, screen record, vídeo, converte Isso aqui é o seguinte, esse programa, gente Ele não é só para você estar fazendo esse vídeo da tela, que é muito legal Ele você pode fazer o quê? Você pode fazer download pelo YouTube aí, através dos links Você pode estar convertendo um vídeo Se o vídeo estiver muito grande, você pode passar ele para MP4, abaixar ele Você pode estar gravando o CD Ele é muito bom realmente Então para mim foi um dos melhores para quem está iniciando Aí quando você apertar aqui, screen record Aqui você vai gravar a tela Você vai ter aqui duas opções Traçar área ou escolher janela Mas eu acho que é bem melhor você traçar área Porque é menos complicado E você pode escolher aqui o tamanho da tela que você quer Então o que eu fiz aqui Eu coloquei aqui nosso desenho de fundo E estou aqui explicando para vocês como é que faz Então ficou legal porque se você escolher Se você marcar muito pequeno Você não vai conseguir Entendeu? Então fica assim Então vamos lá Traçou a tela, você vai vir aqui Vai clicar aqui Vai marcar, ela vai te dar a opção de marcar Você vai vir aqui até o finalzinho aqui Deu um clique Se você for observar aqui Aqui está piscando, aqui está piscando Então é onde eu selecionei para estar feita a gravação Selecionou a tela, qual é o passo principal? Vai vir aqui, microfone, tudo ok Vai apertar, como o meu computador só tem essa opção Aqui está tudo certinho O volume está tudo certinho também Ok E apertou aqui Aqui é o recorde Se eu quiser pausar Eu dou um pausa Se eu quiser finalizar a gravação Eu aperto aqui, está vendo? É um programa muito leve Você pode baixar ele Você pode estar fazendo várias coisas Então eu achei ele muito É assim, tem muitas coisas para você fazer Além de você estar fazendo essa gravação de tela Que todo mundo tem usado hoje Para estar gravando vídeo no YouTube Para estar ensinando alguma coisa passo a passo E para você que tem um grupo no Facebook É muito legal isso aqui Para você estar fazendo vídeo Está ensinando o pessoal Como é que adiciona membros Tá bom, meus amigos? Então fica aí uma dica A TubeCast é muito bom Não tem nenhum tipo de vírus Aquele site que eu mandei para vocês é muito legal Espero que você tenha gostado aí Tá bom? O nosso site O nosso canal é para estar ensinando tudo a vocês A gente vai de reforma, decoração A gente vai obra A gente ensina coisa de carro, culinária E isso aqui é mais uma dica para vocês Estarem aprendendo com a gente Fica na paz aí Se inscreve no nosso canal Dá um cliquezinho aí Ajuda a gente a divulgar aí Fica na paz Aqui vou finalizar o vídeo Parou, acabou Valeu, valeu